A Polícia Rodoviária Federal em Rondônia inicia a operação Programação da República, que segue até as 23 horas da próxima segunda-feira, dia 15, e acontece em razão do feriado prolongado, favorecendo a realização de viagens e ocasionando o aumento de fluxo de veículos nas rodovias federais do Estado. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a operação visa prevenir ocorrências e reduzir a gravidade de acidentes durante o período de maior movimentação nas rodovias. O planejamento da operação levou em consideração a análise de dados estatísticos em foco no comportamento dos motoristas e nas características dos acidentes, como ultrapassagens indevidas, condução acima do limite estabelecido de velocidade e demais descumprimentos das normas de segurança. Além disso, os trabalhos de fiscalização têm como objetivo aumentar a sensação de segurança. Além do policiamento ostensivo, a Polícia Rodoviária Federal promoverá ações educativas, buscando conscientizar motoristas e passageiros de seus papéis na construção de um trânsito mais seguro. Durante as abordagens, os motoristas serão orientados quanto à importância de serem prudentes na condução do veículo. Com as imagens de Mike Júnior, Mário Genzen, para o jornalismo da SIC TV.